Salve a vocês galera de Guarulhos, estou no Paço Municipal, mas pra quem for assistir o vídeo inteiro, estarei também na Secretaria de Justiça e no Adamastor, porque estamos inaugurando o Novembro Negro. É uma série de eventos que a gente faz para resgatar, não só essas batalhas que a gente tem para conseguir a igualdade racial, mas também um resgate de toda a história de Guarulhos. Então nós vamos ter caminhadas, nós vamos ter exposições, nós vamos ter palestras, e é muito importante que todo mundo participe. Então pra você que quer ficar antenado, a gente vai deixar aí, pra quem está assistindo no Face, aqui nos comentários, o link com a matéria. Pra quem estiver vendo no YouTube, vai estar na descrição, aproveita, já pega o link e manda pra galera. E pra quem estiver assistindo no Instagram, não faça ideia onde vai estar, mas enfim, acompanha aí tudo o que a gente pegou agora. Estamos aqui com o Anderson, que a gente acabou de participar da abertura desse evento tão importante do Novembro Negro. Anderson, qual a importância desse evento e que bacana a abertura, né? Primeiramente, obrigado. O evento de hoje, ele foi duplamente simbólico, né? Primeiro, pelo momento político em que a gente está vivendo, pra discutir as políticas de igualdade racial. E segundo, em fazer uma abertura na Secretaria de Justiça. Emblemático, até porque o próprio secretário Trevisan, ele protagonizou todo esse encontro, toda a organização desse evento. E nós estivemos aqui pra ajudar aí mais na construção das falas do que necessariamente na construção de todo o evento, que foi brilhantemente executada pelo doutor Trevisan. Então, falando desse evento, falando da importância da igualdade racial, da coisa do racismo, isso é um resgate, é uma dívida histórica, isso é, qual que é o papel desse evento na conscientização da nossa sociedade? Eu acho que vai para além do evento, né? A gente precisa entender que o município de Guarulhos, ele pauta as questões raciais como central de governo. A gente não tem como tratar as questões de vulnerabilidade sem fazer análise racial. E esse é o grande desafio. Esse encontro, ela é uma frente também das políticas afirmativas em que tem como objetivo fazer a discussão sobre a temática com os diversos espaços. Hoje, nós estivemos aqui na Justiça, estamos também em um evento com a Secretaria de Saúde. Nós teremos na semana também uma discussão com a Secretaria de Educação. Eu estou aqui com a Tati, que também está coordenando um pouco. Olha, Tati, nós temos uma programação vasta desse Novembro Negro, que é um evento tão importante. Quem que organiza? Como é que funciona isso? É a Prefeitura? Como é que funciona? O Novembro Negro, ele é organizado pela Prefeitura de Guarulhos, né? A Subsecretaria de Igualdade Racial. Mas ele é só um organizador, né? A gente convida, então, para compor a programação, tanto as secretarias municipais, secretarias, coordenadorias, quanto as organizações da sociedade civil. Então, qualquer pessoa que tenha interesse, que queira debater essa temática, é convidada para vir às reuniões de organização e pode trazer e apresentar propostas de atividades. Então, a gente tem atividades que são coordenadas pela subsecretaria, nós temos atividades que são coordenadas por outras secretarias municipais e atividades que são coordenadas pela própria sociedade civil. Então, todo mundo traz a sua proposta e a gente organiza uma agenda que acontece ao longo do mês de Novembro. Eu quero dizer, a galera que está assistindo lá, que tem alguma ideia, que tem algum projeto que pode encabeçar, ela pode procurar, daí ela procura a Secretaria de Igualdade Racial? Isso, aí ela vem nos procurar, às vezes ela já vem com a atividade pronta, né? Como a gente tem aí algumas rodas de conversa, que são organizadas pelas próprias organizações da sociedade civil, ou então elas vêm nos pedir algum apoio. Por exemplo, a gente tem levado, assim, a exposição de mulheres negras para as unidades de saúde, tem levado para a Fundação Casa, tem levado para organizações da sociedade civil. Então, a gente também colabora na atividade que as organizações solicitam ou que elas trazem para nós, aí, para compor a programação. E a gente vai deixar aqui o link, assim, com algumas dessas atividades, mas o que você destaca aí de atividades que a gente vai ter nesse novembro? Então, agora, na próxima sexta-feira, a gente tem, no dia 9 de novembro, temos um Festival de Culturas e Artes Negras, que ele vai acontecer no Céu Ponte Alta. Ele é uma atividade que está sendo organizado pela Subsecretaria de Igualdade Racial, junto com as escolas estaduais que estão ali no entorno do Céu Ponte Alta. Então, as escolas preparam atividades e levam os seus jovens para poder fazer essas apresentações, né? Nessa temática aí da igualdade racial. Nós temos também, no dia 20, a Marcha da Consciência Negra, que vai acontecer, saindo do marco da Consciência Negra, ali próximo ao Colégio Conselheiro Crispiniano. Essa marcha está sendo organizada pela Sociedade Civil, a Prefeitura tem entrado como um apoiador para a organização da marcha. Temos a Feira da Consciência Negra, que vai acontecer no dia 24 de novembro, num sábado, lá no Bosque Maia. Então, nós vamos ter uma série de apresentações culturais, vamos ter exposições, né? Tanto da cultura negra, indígena, cigana. Então, vai ser uma tarde de... vai ser das 13 horas até as 18. Então, uma tarde aí de uma programação bem diversificada, em que a gente traz bastante apresentações dessas culturas. E aí, para encerrar essa programação, a gente está organizando, no dia 28 de novembro, uma atividade de cunho mais formativo para os profissionais, tanto da área da saúde, educação, assistência social, trabalho, em que a gente vai discutir um pouco a importância das políticas públicas de igualdade racial e o que cada uma dessas secretarias pode contribuir para a implementação dessas políticas e qual é o papel dessas secretarias aí na implementação dessas políticas junto à sociedade. Estamos aqui com a Grace Oliveira. Ô, Grace, primeiro falar um pouquinho da importância do Novembro Negro, né? Qual a importância para as pessoas que não entendem esse movimento tão importante? Bom, o Novembro Negro, ele já existe há alguns anos, né? E ele é uma forma de visibilizar que a gente ainda precisa promover a igualdade racial no nosso país, né? Então, ele é um chamamento, ele rememora, né, a Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder da resistência negra. Então, o objetivo é a gente promover a igualdade racial, favorecer o debate e promover a igualdade. Então, é um evento que é para todo mundo, né? Tantas pessoas aqui estão... As pessoas porque somos todos, né? A mesma pessoa, porque algumas pessoas podem sofrer isso, mesmo sendo negras, não perceber que isso acontece, né? Essa desigualdade. Isso. É, a gente ainda vive, né, sob o mito de uma democracia racial, né? Que todos somos iguais. Quando a gente vai analisar os indicadores sociais, a gente percebe que não é bem assim, né? As mulheres negras, por exemplo, estão na base da pirâmide social, né? Então, essa luta pela igualdade é uma luta de negros, de brancos, de indígenas, ou seja, é uma luta da sociedade, né? Às vezes a gente pensa que somente o negro vai levantar uma bandeira por conta dessa igualdade, mas é algo de uma sociedade justa, né? Que seria o ideal que nós vivêssemos. Então, você já está convidado, já viu outros eventos que vai ter aqui, a gente vai deixar também na descrição do site, tá bom? É isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.